Vai cheirar o pó, pital brau, fumar a pedra, beber o ribi, tomar o conhaque, tomar o Rostof, tomar o Pramildo, os dó de energete, uísque, a vodka 51, lança perfuma, 29 do long, a taja preta, o chá de berladone, pital 3, beber o tinta, uma gasolina, bala, o papel, para tudo, obsinta, escócia 51, 29, gado de geladeira, buzina e tocar direto, noites em claro, amanhecer, hoje é dia de pó pra derreter, hoje é sexta Noites em claro e o lolol Noites e noites Noites em claro e o lolol